Você já pensou por que algumas pessoas atingem sucesso e outras não? O livro Mindset, de Carol Dweck, responde a pergunta através de dois conceitos, o mindset fixo e o de crescimento. O primeiro grupo acredita que a principal causa do sucesso é o talento nato, enquanto o outro acha que o esforço é mais importante. Mindsets são atitudes mentais que definem como encaramos a vida. De acordo com a autora, essas crenças individuais afetam diretamente nosso desenvolvimento, e a mudança de um mindset fixo para um de crescimento pode gerar grandes transformações positivas. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Então vamos entender as crenças que cada um deles carrega. Primeiro, as pessoas de mindset fixo acreditam que seus talentos são imutáveis, criando a necessidade constante de provar para si mesmo e para os outros seu valor. Só se sentem inteligentes quando acertam, logo ocultam suas deficiências, reagem mal a feedbacks e se sentem completas fracassadas diante de derrotas. Costumam recusar novos desafios, pois são um risco de revelar que não são tão talentosas assim. Como resultado, acabam se acomodando e não realizam todo o seu potencial. Segundo, o mindset de crescimento faz as pessoas acreditarem que o esforço pode aumentar as habilidades. Logo, os limites de alguém só podem ser conhecidos depois de muito trabalho. Há lugar para tentativas, erros e acertos, pois tudo é parte do aprendizado. Feedbacks são bem-vindos e novos desafios são oportunidades de enfrentar coisas novas e aumentar a inteligência. Dessa forma, acabam conquistando muito mais na vida. Infelizmente, nossa sociedade dá mais valor ao talento do que ao esforço. Quando chamamos alguém de esforçado, subentende-se que não é talentoso. Fracassar tendo dado o melhor é o maior medo de quem tem mindset fixo. Mas a verdade é que capacidade e trabalho duro não são excludentes e o esforço não torna ninguém menos genial. Pessoas de mindset fixo reagem mal ao fracasso e, por se sentirem incapazes, acabam se esforçando menos da próxima. Além de começar a andar com gente em situação pior do que elas, para se sentirem melhores. Isso acaba limitando mais ainda seu crescimento e nivelando as coisas por baixo. O livro explica por que alguns elogios são perigosos, podendo até piorar a autoestima. Também dá exemplo dos dois mindsets no mundo dos esportes, negócios, relacionamentos, escola e em casa. E no final explica como mudar o mindset, uma tarefa difícil, mas perfeitamente possível. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! Tchau! 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 Tchau!